Meu nome é Soraya Cristina Aparecida Silva Elias, no prontuário é 11, 25, 58. Já tem oito meses que eu estou internada aqui, eu internei com um infarto, mas só que eu tenho um mioma muito grande, eu preciso operar esse mioma. E tem oito meses que eu já estou internada aqui, não consigo pagar em um hospital nenhum, até hoje eu fiz a minha transferência. Eu não tenho família, eu não tenho ninguém, eu perdi minha casa agora em janeiro, porque eu não tive condições mais de pagar. A senhora era moradora de onde? Eu sou moradora do Preventório, e tenho a minha filhinha também de 11 anos, que o conceito tem lá, tomou, está no orfanato, porque eu estou internada aqui, não tenho família, né, para criar ela. Então estou internada aqui já há oito meses, vai fazer igual dia 29. E não deram previsão da cirurgia do seu mioma? Não deram previsão, não dá nada. Meu médico me expulsa daqui direto, fica me tocando aqui do hospital, fala que eu quero morar aqui, e eu vou passar o próximo Réveillon com ele aqui, já passei aqui dia dos pais, dia das crianças, dia dos namorados, Natal, Ano Novo, já passei tudo aqui e até agora não resolveram nada. E a senhora tem um problema cardíaco também, né? Tem, eu tenho mioma, tenho diabetes, tenho pressão alta, eu pertenço desde 16 anos. A senhora tem quantos anos? 49. 49. Vou fazer 50 agora em setembro. Peguei uma pneumonia agora, fiquei 15 dias aí tomando antibiótico, toda dura, toda cheia de antibiótico, meus braços estão todos cheios de amarros. Aí já peguei 5 confecções de urina aqui dentro, passo muita fome aqui dentro, porque eu não tenho ninguém para trazer nada para mim, não tenho ninguém para trazer um sabonete, trazer nada para mim aqui dentro, estou jogada aí, sabe? Não tenho auxílio de ninguém. Já conversei com assistência social, conversei com um monte de gente que dentro, ninguém resolve nada. E a cirurgia ninguém diz da senhora quando a senhora vai fazer e não tem previsão de alta? Não tem. Minha vida parou, né? Quando eu saí daqui agora, não tenho uma casa mais para morar, só tenho uma vaga no abrigo que está certa quando eu fizer a cirurgia no Oriente Freitas, que no caso é no Oriente Freitas ou no Antônio Pedro. Aí a única coisa que eu tenho agora é uma vaga no abrigo de Niterói, para eu ficar lá até eu me recuperar para conseguir começar a trabalhar de camelô, porque eu trabalho de camelô, porque devido ao ter um coração grande, eu não consigo mais trabalhar em casa de família. A minha filhinha de criação, que é a minha filha neta que eu crio, desde os seis anos ela está na escola, eu nunca recebi bolsa de família, eu não tenho renda de nada. Do governo nunca consegui conseguir nada, 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 nada. Até minha bolsa de família eu nunca recebi até hoje. Não pego cesta básica, eu não pego nada, encanto nenhum. Então é muito sofrimento para mim, eu faço tratamento no hospital Jirujuba há quatro anos já de depressão, de problema de convulsão que eu tenho e problema de nervo, né? E eu estou aqui nessa situação, sabe? Eu mesmo lavo minha roupa aqui porque eu não tenho ninguém para lavar para mim, eu mesmo vivo aí, um me dá um biscoito, um me dá uma fruta, outro me dá alguma coisa, porque só tem a comida do hospital mesmo, né? Eu já estou há dez dias sem comer porque eu entrei numa depressão tão grande, tem dez dias que eu não estou me alimentando mais aqui. Eu já cheguei no estágio de desespero, que eu já perdi a esperança, que não tem mais ninguém para fazer nada por mim, sabe? Minha filha está sendo maltratada no alfanato, isso aí está me fazendo eu sofrer muito mais aqui dentro. Sabe? Eu fiquei quatro meses sem ver ela, eu vi ela, sabe, retrasado. Mas não posso falar mais de ver ela no telefone que o alfanato proibiu falar. E está assim, quando eu sair daqui eu não tenho uma casa, não tenho alimentação para poder dar uma casa. Eu queria que alguém tivesse a solidariedade para, se pudesse, me arrumar um quartinho para o banheiro quando eu saísse daqui para me entrar com a minha filha. Porque no abrigo eu não vou ter condições de cuidar da cirurgia, né? Lá você sabe que é muita mistura de gente, pessoas que fumam crack, prostitutas, pessoas alcoólicas. Eu vou estar misturada no meio de um monte de gente, como que eu vou me tratar lá dentro, né?